O meu cavalo dos arreios prateado E a namorada muito amada agarrada na garupa Me protegendo dos malefícios da vida agarrada Muito amada na garupa do cavalo Iê, iê, arreio de prata Oh, 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 eu tô prateado Muita boiaga, muita cerca colocada E as meninas proibidas de fazer amor mais cedo E o meu cavalo e a sua égua malhada Fazendo amor no terreiro da morada das meninas Iê, iê, arreio de prata Oh, 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 eu tô prateado E relixavam, pois gozavam liberdade E as meninas nem podiam nem gozar da vaidade E as meninas até sonhavam com a cidade E com os rapazes que por ventura encontrassem Iê, iê, arreio de prata Oh, 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 eu tô prateado E olhavam tanto para meu cavalo Se imaginavam éguas e eu tô prateado E olhavam tanto, tanto para meu cavalo Se imaginavam éguas e eu tô prateado Iê, 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 arreio de prata Oh, 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 eu tô prateado Iê, iê, arreio de prata Oh, 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 eu tô prateado E, la, 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 ya, la, la, ya Essa é a possibilidade.